Deus não vai deixar o seu sonho morrer, amém pessoal? Eu quero que você preste bem atenção, porque eu queria compartilhar com todos uma experiência na Bíblia, entre um profeta chamado Eliseu, com uma mulher que era Tsunamita, não se importe com os nomes não, porque o mais importante é o espírito da palavra, e eu quero ensinar para você nessa palestra, como foi que essa mulher enfrentou uma crise que ela sofreu na vida, aliás, ela nos ensina como vencer as crises na vida, crises e dificuldades que qualquer ser humano está sujeito a viver e passar, no livro de Segundo Reis, capítulo 4, diz assim, certo dia, passou Eliseu, quem era Eliseu pessoal? O profeta Eliseu, passou Eliseu por Sunem, Sunem era uma cidade, onde se achava uma mulher rica, ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós, é santo homem de Deus, façamos-lhe pois em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Bom, para você entender, o profeta Eliseu passava sempre por lá, pela cidade, visitava a cidade de Sunem, e essa mulher, observava Eliseu, e um dia, ela falou assim para o marido, olha, esse homem, eu observo ele, esse homem é um santo homem de Deus, um santo homem de Deus, então aqui, você vê que essa mulher, era uma mulher temente a mulher, temente a Deus, porque somente uma pessoa que teme a Deus, tem esse tipo de visão, somente uma pessoa que teme a Deus, enxerga os profetas de Deus, como homens de Deus, porque as pessoas que não temem a Deus, para esse mundo, por exemplo, que não temem a Deus, nós que anunciamos a palavra de Deus, nós os profetas de Deus, nós somos um bando de enganadores e aproveitadores, não há um incrédulo que nos veja como um homem de Deus, a não ser quem está sofrendo e precisa de ajuda, aí eles vêm até nós. Então, essa mulher, ela disse para o seu marido, olha, esse homem, é um santo homem de Deus, então você vê o temor que já existia, nela, para com Deus, o temor que ela já tinha, para com Deus. Um segundo ponto, você vai ver a generosidade dessa mulher, continuando diz assim, um dia, vindo ele para ali, se referindo ao profeta Eliseu, retirou-se para o quarto e se deitou, deixa eu explicar isso para você, quando ela conversou com o marido, e ela disse para o marido assim, olha, ele é um santo homem de Deus, nós poderíamos fazer um quarto, construir um quarto aqui, em algum lugar em cima, e quando ele viesse visitar essa cidade, ele poderia se hospedar nesse quarto, a gente coloca lá uma cama, uma cadeira, um candelabro e ele fica lá, ele se hospeda lá, quer dizer, ela se preocupou com o homem de Deus, e ela construiu lá um quarto, ela não fez uma casa, ela construiu um quarto, e lá no quarto, como ela citou, ela colocou a cama, a cadeira, o candeeiro, e o profeta, quando visitava a cidade, ele se hospedou nesse quarto, então o versículo seguinte diz, um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Gease respondeu, quem era Gease? Gease era um auxiliar do profeta, era um jovem, um aprendiz da fé, Gease respondeu, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho, disse Eliseu, chama-a, e chamando ele, ela se pôs a porta, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho, então, o profeta devolveu a generosidade dessa mulher, ela se preocupou em construir lá um quarto, para hospedar o homem de Deus, quando o homem de Deus estava no quarto, ele falou assim, com o seu auxiliar, o que que falta para essa mulher? Qual o desejo dela? O que que ela quer? E ele disse assim, olha, ela não tem filhos, ela não tem filhos, e o marido dela já é velho, ou seja, esse sonho de ter filho para ela, já não existe mais, porque o marido é velho, então ele disse, chama ela aqui, e quando ela chegou, ele disse, ele profetizou sobre ela, e ele disse, daqui a um ano, você vai abraçar um filho. Você vê o poder que existe, em profetizar sobre a vida das pessoas, não é profetizar a adivinhação, é profetizar a bênção sobre a vida da pessoa, porque o homem de Deus, ele usou da autoridade que ele tinha, então ele disse, olha, daqui a um ano, você vai abraçar um filho, porque era aquilo que ela mais queria, porém, era também aos olhos dela, uma coisa impossível, porque o marido já era velho, provavelmente ela devia ser também, não sei, e era tão impossível, era algo tão impossível, que a reação dela foi essa, ela disse, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ora, quando você tem um sonho, aquilo que você faz para Deus, não é em vão, ela construiu o quarto para o homem de Deus, mas na verdade, ela estava fazendo, para um servo de Deus, ela estava fazendo para Deus. E Deus fez, se lembrar do que ela fez, mandou chamar o profeta, profetizou, e ela disse assim, não mintas para a tua serva, porque, no entendimento dela, aquilo não tinha como acontecer. Imagine você, você chama uma pessoa, que ela é pobre, miserável, não tem absolutamente nada, e você diz para ela, olha, você vai ser uma pessoa muito rica ainda, você vai ser uma pessoa muito próspera, você vai comer do melhor, você vai vestir do melhor, você vai morar no melhor, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. A pessoa vai dizer o seguinte, isso é mentira, eu não tenho dinheiro nem para pagar aluguel, eu não tenho dinheiro nem para comer, porque as pessoas, o ser humano, ele olha para a sua condição atual, e às vezes a condição atual, diz para você, que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você está entendendo, sim ou não? Aliás, muita gente tem esse pensamento, ela não tem um objetivo aonde ela quer chegar. Eu conversei em semana passada, com um jovem, 24 anos, e eu falei assim, qual o seu objetivo na vida? Ele, ó bispo, eu não espero mais nada dessa vida. Eu disse, rapaz, você tem 24 anos, e você não espera mais nada dessa vida? Você tem toda uma vida pela frente e não espera mais nada dessa vida? Com 24 anos? Não, então eu sirvo a Jesus, esperando Jesus voltar, enquanto ele não volta, você tem que correr atrás, enquanto ele não volta, você tem que construir o seu futuro. Porque quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar algum. Então, não tem idade, não é o tempo que limita, não é a idade, você pode ser jovem, tem jovens que não tem visão, tem velhos senhores que tem, às vezes a pessoa diz assim, bispo, eu estou velho demais, o que eu queria mesmo, é um trabalho para eu ficar sossegado, pegar meu fundo de garantia, eu não é, tendo o meu seguro desemprego, tendo o meu plano de saúde, as pessoas, elas buscam isso, elas buscam, porque na visão delas, é o que tem para elas, é o que tem para elas. Antigamente, só estava trabalhando quem tinha um registro na carteira de trabalho, é ou não é verdade? Se a pessoa tinha um trabalho, que não era registrado na carteira, é como se ela não tivesse trabalho. Porque todo mundo queria ganhar o seu fundo de garantia e as suas férias. Sim ou não? Não é verdade? As pessoas vivem nessa visão, mas não importa a sua idade, não importa se a pessoa sabe falar bem, sabe falar mal, se a pessoa sabe escrever, ler, não sabe escrever, ler direito, se ela tem formação, se ela não tem formação, se sobre ela está a profecia de Deus, ela vai chegar, porque o nosso Deus vai colocar ela lá. Amém pessoal? Não vou falar o nome para você, não vou falar o nome para você, porque não convém, mas eu conheço um senhor, um senhor muito conhecido, Brasil, que ele fundou a televisão, ele fundou a sua emissora de televisão com 75 anos. Se um jovem de 24 não espera nada da vida, imagine uma pessoa de 75 anos, com respeito a quem tem 75 anos aqui. Mas tem muita gente com 75 anos, que a única coisa que ela espera da vida é a morte. Não é verdade? Ela não espera mais nada. Porque na cabeça dela, ela já não tem mais idade para construir nada na vida, ela já não tem mais idade para crescer, ela já não tem mais idade para realizar os sonhos dela, bobagem, tira isso da sua cabeça. Quem que começa alguma coisa com 75 anos? Pois bem, ele começou. E é um sucesso. As pessoas olham para isso, as pessoas vão, elas vão se diminuindo diante da vida, elas vão se diminuindo e se limitando. Então, essa senhora, que nós estamos vendo, quando o profeta falou assim, olha, daqui um ano, você vai abraçar um filho. Ela disse, homem de Deus, não minta para mim. Em outras palavras, o que você está falando, não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer o que você está falando. Então, quando nós falamos que a pessoa pode, que a pessoa é capaz, que a pessoa, ela tem condições, é porque nós estamos apoiados na palavra de Deus, amém pessoal? Na promessa dEle, no que está escrito aqui. Compreende? Sim ou não? Ora, não deu outra. Versículo seguinte diz assim, Concebeu a mulher e deu a luz a um filho, no tempo determinado. Então, para tudo a um tempo o quê? A um tempo determinado. Não estou dizendo que você vai pedir hoje e vai receber amanhã, mas dentro da pessoa, ela tem segurança do que ela quer. Ela tem segurança do que vai acontecer. Ela não deixa isso morrer dentro dela. E isso, isso faz a diferença. O tempo vai passar de qualquer jeito. Você quer esperar? Você pode esperar. Ah, mas vai demorar daqui três anos para eu conseguir o que eu quero. Vai demorar daqui dois anos para eu conseguir o que eu quero. Eu estava pensando em fazer um curso, sei lá, uma faculdade, mas são quatro anos, é muito tempo. Os quatro anos vão passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Você vai perder de qualquer jeito os quatro anos. Os três anos ou os dois anos, o que quer que seja. Sim ou não? É ou não é verdade? Ou o tempo vai parar? O tempo vai parar para você? Não, o tempo não vai parar para você. Se você começar hoje, daqui três anos, dois anos, você terminou. Se você não começar hoje, daqui três anos, você está na mesma situação. Não muda nada. Não muda nada. Então, no tempo determinado, a Bíblia diz que ela deu à luz o filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quer dizer, a Bíblia confirmando que a profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. O milagre aconteceu. Segundo a palavra de Eliseu. Segundo o que Eliseu dissera. Quer dizer, de acordo com o que Eliseu dissera. E essa é a fé que eu quero que você tenha. Põe uma coisa dentro de você. Você vai abraçar a sua vitória também. Amém, pessoal? Diga aí, eu vou abraçar a minha vitória também. Você tem que ter isso dentro de você. Eliseu disse assim, amanhã você vai ter um filho. Foi isso que ele disse? Ele disse, no tempo determinado, você vai ter. No tempo determinado, você vai abraçar um filho. Um ano ela estava abraçando o filho. Então, no tempo determinado, vai chegar o que você quer. No tempo determinado, você vai abraçar o seu sonho. No tempo determinado, você vai abraçar a sua vitória. Mas o que você não pode, é se enxergar como incapaz. Porque é uma profecia sobre nós. Há uma profecia sobre você, de acordo com a palavra de Deus. Então, a pessoa tem que crer, para que então, ela possa tomar posse. Amém, pessoal? Amém? Porém, algo inesperado aconteceu. Porque, ela conquistou essa vitória. Ela conquistou essa bênção. Mas a Bíblia diz assim. Tendo crescido o menino, certo dia disse ao seu pai. Ai, a minha cabeça. Reclamou de uma dor na cabeça. Ele o tomou e o levou a sua mãe. Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio dia. E morreu. Então, veja o cenário. Essa mulher, esperou por esse filho. Esperou por esse milagre. Esperou por essa vitória. Esperou por essa bênção. Até que a profecia estava liberada sobre ela. E ela abraçou o seu filho, que era o que ela mais queria. O filho cresceu. E, de repente, o filho morre. O filho morreu. O que ela mais queria, o que ela mais esperou. Foi o que ela perdeu. Para você entender como as coisas acontecem na vida. E você aprender a lidar com as situações. Porque o cristão, mesmo sendo da fé, ele enfrenta essas situações. Você pergunta assim, bispo, por que o menino morreu? Não sei. A Bíblia não diz por que ele morreu. Mas ele não era o testemunho dessa mulher. Se esse menino era o testemunho dessa mulher. Ele jamais poderia morrer. Porque, senão, ela não teria mais o testemunho. Mas o menino morreu. É aquilo que eu disse já. E já ensinei aqui. Para quem vem às segundas-feiras. Eu já ensinei. Tem coisas que você tem que crer. Você tem que confiar. Sem entender. É fácil? Não. Mas você tem que confiar sem entender. E essa mulher pegou o menino, diz a Bíblia. Bíblia, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Então, ela pegou o menino morto, levou lá no quarto que ela havia preparado para ele. Colocou o menino na cama do homem de Deus. Deixou ele lá e foi atrás do homem de Deus. Foi procurar o homem de Deus. Versículo 25 diz assim. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Ele estava no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço, o jovem que o ajudava. Eis aí a Tsunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe. Vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? E o que foi que ela respondeu? Ela respondeu, tudo bem. Então, o homem de Deus quando a viu de longe, pediu para que o seu auxiliar fosse lá, conversasse com ela e perguntasse se estava tudo bem. Então, ele foi lá e disse assim, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela disse, vai tudo bem. Não fale dos seus problemas para quem não interessa. Não compartilhe os seus problemas para quem não interessa. As vezes a pessoa, ela enfrenta lutas na vida, ela é conhecida, a vizinha sabe o problema dela, os familiares inteiros sabem o problema dela, o pipoqueiro sabe o problema dela. O que vem de cachorro quente na praça sabe o problema dela, porque ela espalha para todo mundo, para pessoas que não podem fazer nada por ela. Pessoas que não podem ajudá-la, pessoas que não podem socorrer, pessoas que não podem fazer absolutamente nada. Entende o que eu digo? Sim ou não? Porque ela tem essa mania de compartilhar ou de espalhar o seu problema e quanto mais ela fala do problema, mais ela enaltece o problema. Aquela mulher não estava mentindo, dizendo que estava tudo bem, sendo que não estava. Ela estava trabalhando a sua fé. É atitude de fé diante da crise. Como é que está? Está tudo bem pela fé. Está tudo bem pela fé. Eu vou vencer pela minha fé. Porque se você sair falando assim, está tudo mal, está tudo ruim, está tudo horrível. Isso não acrescenta na sua fé. Isso não acrescenta. É a pessoa manter a fé diante do momento difícil. Manter a fé diante da situação que ela está vivendo. Você está entendendo sim ou não? Isso faz a diferença. Isso produz na vida da pessoa um milagre. Tem coisa que é entre você e Deus e mais ninguém. Tem coisas, tem batalhas que nós enfrentamos. Tem batalhas que eu enfrento entre eu e Deus. Entre você e Deus. Ninguém tem que se meter. É uma batalha entre você e Deus. Você tem que falar com Ele. Você tem que resolver com Ele. Você tem que levar para Ele. Não adianta você ficar levando para os outros. Não adianta você falar com um e com o outro. Todo mundo, todos os pastores sabem o seu problema. Todos os obreiros sabem o seu problema. Todo mundo sabe o seu problema. Existem lutas minhas, pessoais, que eu levo para Deus. Nem minha esposa sabe. São lutas pessoais. Ela tem as dela. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Todo mundo tem. Leve para Deus as suas lutas. Nem sempre os homens podem ajudar. Você pode compartilhar o seu problema para todo mundo. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai fazer nada por você. Porque é uma luta entre nós e quem? Quem pessoal? E Deus. Se você precisa de um conselho, de uma orientação, é outra coisa. É isso que eu estou falando? Não, se você precisa de um conselho, de uma orientação, excelente. Mas existem lutas que é entre você e Deus. Ponto final. Então essa mulher, ela foi falar com o homem de Deus e ela cobrou o homem de Deus. E ela disse, eu não pedi para ter um filho. O Senhor profetizou na minha vida. Ela cobrou de Deus o milagre. Ela cobrou de Deus a bênção. Ela cobrou de Deus a resposta. Entende pessoal? Por isso que você tem que levar quem? A Deus. Eu vou repetir. Existem lutas pessoais nossas que nós temos que levar para quem? Para Deus. Mas às vezes a pessoa leva para todo mundo, menos para Deus. Ou leva até para Deus, depois que levou para todo mundo. Leve para Deus. Fale com Ele. Então essa mulher, ela quando se aproximou do profeta, ela falou do problema. Ela falou do que estava acontecendo. Porque Ele podia ajudá-la. E o jovem que ajudava Ele? Não. O jovem que ajudava Ele não podia fazer nada por ela. Então ele levou o problema. Ela levou o problema para Ele. Porque Ele era o profeta. E a palavra diz assim. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino e a carne do menino aqueceu. Você sabe porquê que a Bíblia diz a carne do menino aqueceu? Olhe para mim, por favor. Quando o morto morre, quer dizer, quando o morto morre. Só Deus, pessoal. Peguei um resfriado, estou meio zonzo. Não é quando o morto morre. Quando uma pessoa morre, normalmente o corpo dela fica gelado. É ou não é? É assim ou não? Quem já experimentou isso? Quando você morreu, não ficou gelado? Quando você tocou no morto. É ou não é? Todo mundo já teve experiência com isso. Você tocou lá no defunto, o defunto é gelado. Não há mais circulação de sangue. Então, a Bíblia especifica isso, para provar que o menino realmente estava morto. Não estava dormindo, não. Então, a palavra diz. Ele deitou sobre o menino e a carne do menino aqueceu. Aqueceu. E este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então, chamou a Geás e disse. Chama a Sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se a ela, o profeta. Este lhe disse. Toma o teu filho. Amém, pessoal? Graças a Deus. Toma o teu filho. Ele devolveu o sonho daquela mulher. Você sabe o que é isso? Você sabe o que Deus está falando para cada um de nós nessa noite? Deus não vai deixar o seu sonho morrer. Amém, pessoal? E eu creio nessa palavra. Quem crê também, levante a sua mão. Deus não vai deixar. Aliás, aquilo que Deus nos dá, Ele não deixa morrer. Foi Deus que abençoou aquela mulher. Foi Deus que deu a ela o que ela queria. Foi Deus que deu. E Deus não ia deixar ou permitir que o sonho dessa mulher morresse. Porque esse é o nosso Senhor. Deus não vai deixar o seu sonho morrer. Eu não sei qual é Ele. Eu não sei se você, olhando para os seus dias atuais, você diz assim, Bispo Márcio Carote. Estou velha. Estou velho. Não espero mais nada dessa vida. Engano seu. Ele era velho. E ela abraçou o filho. Quando Deus age, quando Deus se manifesta, vou repetir, não tem idade, se é velho, se é novo, se fala bonito, se fala feio, se tem boa aparência, se tem uma mapa. Não importa, Deus não está limitado a isso. Deus não está limitado a essas coisas que os seres humanos estão limitados. Entenderam? Sim ou não? Você tem um sonho, eu não digo aquele sonho que você sonha dormindo, não. É um sonho de desejo que você tem. Deus não vai deixar isso morrer. Aparentemente, você diz assim, esse sonho é perdido. Isso aí está perdido. Seja Ele qual for, talvez não seja nem no financeiro. Seja lá qual for o seu sonho. Bispo, eu não tenho mais fé que isso vá acontecer. Que fé essa mulher tinha, que ela poderia ter filho. Que fé essa mulher tinha. Quando o profeta falou, profetizou sobre ela, ela disse, não minta para mim não. Não me engana não. Esse sonho que Deus te deu, pode parecer que morreu. Pode parecer que está morto aos seus olhos, ou aos olhos das pessoas que conhecem você. Deus está dizendo que o seu sonho vai reviver. Você. Você. Você.